Então, gente, como vocês sabem, hoje em dia o índice de agressão à mulher aumentou muito. Então eu vou ensinar vocês como fazer um gesto silencioso se caso vocês estiverem sofrendo agressão. Só vocês chegarem em algum lugar e fazerem assim, assim, assim e fecha a mão. Eles vão saber que vocês estão... Lucas, o que vocês estão fazendo aí atrás? Manda. Ah, tá. Eles vão saber que você está sofrendo... Ô, Lucas, como é que é? Tchau.